Olá, eu sou Maurício Negro, autor do Gente de Cor, Cor de Gente, que é um lançamento da FTD e que trata da questão do preconceito racial, da discriminação e desse paradigma que é gente de cor, só com imagens. É um texto eloquente feito com imagens, sem nenhuma palavra. Bom, isso é um mistério, é que nem andar de bicicleta, né? A gente anda, mas não sabe como é que mantém. Dá para sair falando, é o centro de equilíbrio, você precisa jogar para um lado e para o outro, compensar, né? Eu não sei, a criação é um mistério, é uma pulsão que a gente nasce e não precisa acontecer no campo das artes, pode acontecer nas ciências, em qualquer outra área, mas para fazer um livro, ilustrar mesmo o livro, eu parto de uma maneira objetiva do texto que recebi, lógico, mas depois eu me abasteço com tudo que está ligado a esse texto. Ele tem um ambiente em que ocorre, ele tem um ecossistema ali, eu preciso entender muito bem do que eu estou lidando e às vezes eu me afasto do texto, vou usar a memória como um instrumento e às vezes faço pesquisa, né? Vou ver outras coisas, assisto filme, enfim, me abasteço por outros caminhos e depois deixo decantar tudo aquilo. Só quando eu me sentir seguro é que eu vou ilustrar. E geralmente depois de um tempo de afastamento do trabalho, vou fazer outras coisas, me descondiciono e deixo o inconsciente agir. Eu sou muito intuitivo na forma de criação, inclusive ao ponto de quando eu faço ilustração, eu não faço uma por vez, eu faço várias. Eu crio um ambiente favorável, coloco música que tenha a ver com a temática do livro e provoco acidente. Adoro acidente, adoro perder o controle racional e dar margem ao acaso. Então às vezes eu deixo o pincel num lugar que é ruim para poder pingar, enfim, para poder ter um ruído e deixar o defeito virar efeito, esse tipo de coisa. E combinar técnica, acima de tudo. Não vou falar передá-lo. Obrigado.